Tem um projeto aí de musicoterapia que tá fazendo toda a diferença no hospital de base em Rio Preto, viu? Durante o mês de setembro, todas as aulas do hospital vão receber a visita de integrantes da Orquestra Sinfônica da Cidade. Dá só uma olhada. Cada toque, cada acorde contagia um ambiente. O projeto é uma parceria entre a Orquestra Sinfônica de Rio Preto e a Funfarm, que tem o objetivo de trazer mais alegria para quem trabalha ou está internado no hospital. Benefícios que são comprovados pela musicoterapia. A música clássica faz um trabalho melhor nessa questão. Não é qualquer tipo de música, é um tipo de música específica que traz esse benefício para a saúde. Diminuição de estresse, diminuição até de doses de quimioterápicos, tudo isso é tudo comprovado. E no dia a dia, na nossa prática, a gente pode perceber também. Som que emociona pacientes e funcionários, como o doutor Irineu, que recomenda doses diárias de uma boa música. Cada vez mais a gente está vendo a participação da espiritualidade na melhora das doenças de uma maneira geral. E para melhorar a espiritualidade, acho que não tem nada, absolutamente nada, melhor do que uma boa música. Durante o mês de setembro, serão cinco dias em que todas as alas do hospital serão invadidas pela música clássica. Tudo para deixar o ambiente hospitalar mais inspirador. Na ala de transplantados, o som do violino e do violão atraíram os pacientes dos quartos vizinhos. Aos poucos, uma pequena plateia se formou. O seu aparecido foi um dos que vieram correndo ouvir os primeiros acordes do instrumento. É uma beleza, a gente distrai a mente um pouco, né? É uma musiquinha suave, bem gostosa. O Douglas veio de São Paulo e passou por um transplante de fígado. A música o fez lembrar da família que ele não vê há dias. Começa a vir as lembranças da esposa, dos filhos, mas em seguida vem uma alegria em saber que, podendo ouvir uma música, podendo desfrutar um pouquinho mais da vida, né? É uma coisa... isso é divino. É bom demais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. A música o fez lembrar da família que ele não vê mais. Tchau, tchau.